Seja bem-vindo a um novo ano letivo. E aí, prontos para um novo semestre? Nós, da Católica Virtual, queremos ver você se expressar, desenvolver seu talento e fazer novas amizades. Aqui, o seu empenho torna-se reconhecimento, seu esforço abre portas e seus sonhos se tornam realidade. 2017 será um ano de muito aprendizado e desafios. Estaremos ao seu lado em todas as etapas. Conte com a gente! Juntos, fazemos a Católica Virtual!